Olá, bom dia. Presidente Lula inicia hoje viagem à China. Em entrevista à Voz do Brasil, defende relação com os chineses para a geração de empregos aqui no país. 100 dias. Em reunião com ministros, o presidente afirma que o Brasil voltou para conciliar crescimento econômico e inclusão social. E na reportagem especial sobre os primeiros dias de governo, você vai ver as ações de proteção e auxílio aos povos indígenas. Terça-feira, 11 de abril, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Lula embarcou agora cedo para a China. Quem fala direto de Xangai, primeira parada na viagem presidencial ao país asiático, é a enviada especial da TV Brasil, Luana Karim. Oi, Luana, que horas são por aí? Oi, Vanessa, bom dia para você. Bom dia a todos no Brasil. Aqui na China são sete da noite. O presidente Lula participa aqui em Xangai da posse da presidenta Dilma Rousseff no comando do Banco do BRICS. Criado em 2014 e em operação desde 2015, o banco financia projetos de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável, públicos ou privados, nos países membros do bloco e também em outros países em desenvolvimento. fazem parte do BRICS Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Na tarde da quinta-feira, o presidente tem encontro com empresários, também aqui em Xangai. E na noite da quinta, ele parte para Pequim, onde na sexta-feira terá encontros no parlamento chinês e também vai se encontrar com o presidente Xi Jinping. A comitiva do presidente Lula conta com oito ministros de Estado, entre eles o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. A China é o principal parceiro comercial do Brasil. Desde a primeira visita do presidente Lula ao país em 2004, o volume de comércio entre Brasil e China cresceu 21 vezes e alcançou em 2022 mais de 150 bilhões de dólares. Em entrevista exclusiva ao programa Voz do Brasil, o presidente Lula diz que quer consolidar a relação com a China, a parceria com a China, para fortalecer a geração de empregos no Brasil. Vamos ver. O que nós queremos é que os chineses façam investimento para gerar novos empregos e para gerar novos ativos produtivos no Brasil. A China é o nosso principal parceiro comercial. A China tem bons e grandes investimentos aqui no Brasil. Nós vamos tentar convencer os chineses a fazer mais investimentos aqui. Mas nós também vamos tentar vender aviões da Embraer para ele. Nós vamos consolidar a nossa relação com a China. Nós vamos consolidar. Eu vou convidar o Xi Jinping para vir ao Brasil, para uma reunião bilateral, para conhecer o Brasil, para mostrar os projetos que nós temos de interesse de investimento dos chineses. Então, eu só queria te dizer que a gente não quer que os chineses comprem coisa nossa. O que nós queremos é construir parceria com os chineses. E ainda na entrevista exclusiva à Voz do Brasil sobre os 100 primeiros dias do governo, o presidente Lula falou sobre o papel do país na despoluição do mundo e na possibilidade de formar parcerias de proteção ao meio ambiente. Com a questão climática, aumentou muito o potencial de negociação com o Brasil. Porque não só o Brasil tem a maior área de floresta tropical, mas o Brasil, junto com Colômbia, com o Peru, com Bolívia, com Venezuela e com Equador, nós temos uma área extraordinária de floresta tropical. Aí, junto a Brasil, América do Sul, mais o Congo e mais a Indonésia, nós temos praticamente 80% das reservas florestais do planeta Terra. E aí, se as pessoas dizem que tem fundo para pagar, que tem dinheiro, vamos colocar a mão no bolso, porque o Brasil está disposto a despoluir o planeta. Em 100 dias, diversas iniciativas marcaram o governo. Foram mais de 3 bilhões de reais empenhados só neste primeiro trimestre e 250 ações realizadas. Para lembrar a data e falar de novos projetos, uma reunião foi realizada no Palácio do Planalto com a presença do presidente Lula e ministros. Foram 250 realizações nesses primeiros 100 dias. Iniciativas nas áreas social, de infraestrutura, produtiva e institucional e muitos desafios. O Brasil voltou e, nessa expressão, voltou a ter governo, voltou a ter gestão pública, voltou a ter cuidado com as pessoas, voltou a fazer planejamento. A reunião foi para balanço do que já foi feito até aqui. O destaque é para a retomada de políticas públicas na área social. O governo comemora, por exemplo, a volta do Bolsa Família, o maior programa de distribuição de renda do país, do Minha Casa Minha Vida, que quer contratar 2 milhões de moradias nos próximos 3 anos e do programa de aquisição de alimentos. E ainda tem a volta do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Concea, extinto em 2019. O reajuste médio de 36,4% nos repasses dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, a retomada do Mais Médicos, com a abertura imediata de 15 mil vagas para todo o país, a recuperação de 14 mil obras que estavam paralisadas em todo o Brasil, mais de 4 mil só na área da educação, o reajuste em até 200% das bolsas de estudo, pesquisa e formação de professores e estudantes, o aumento do piso salarial de professores da educação básica em quase 15%. E o vice-presidente Geraldo Alckmin também acrescentou o aumento do salário mínimo. Governo que olha para quem sofre, que enxerga aqueles que precisam mais. Salário mínimo, quase 70% dos aposentados e pensionistas vivem com um salário mínimo. passará agora, em 1º de maio, a ter ganho real, acima da inflação. Até março deste ano, 3 bilhões e 300 milhões de reais já foram empenhados pelo governo federal. Eu quero que vocês saibam, se 100 dias demorou muito, nós ainda temos 1.360 dias para seguir reconstruindo esse país. Significa que nós temos chances e mais chances e mais chances. Cada erro que a gente cometer, a gente vai ter sempre 100 dias para a gente recuperar e fazer aquele erro e fazer as coisas certas. Lula falou sobre os planos de governo e deixou claro que a prioridade será os mais humildes. Que não tem outro jeito da gente ser humano se a gente não governar para as pessoas mais humildes, para as pessoas mais sofridas, para as pessoas que verdadeiramente precisam do Estado. Para os próximos meses, o governo quer gerar mais empregos, investir em educação, levar internet de qualidade às escolas, financiar pesquisas para a produção de novos combustíveis renováveis, tirar o país do mapa da fome, proteger os indígenas e construir mais moradias dignas. A mensagem principal que deixo aqui é a seguinte, se preparem, pois temos de trabalhar muito mais. A frase que traduz tudo que eu falei até agora, o Brasil voltou a ter futuro e isso é apenas do começo. E na série especial sobre os 100 dias de governo, você vai ver as ações do governo federal na proteção e auxílio aos povos indígenas. Quando uma criança indígena morre, assassinada pela ganância dos predadores, do meio ambiente, uma parte da humanidade morre junto com ela. Nós queremos a pacificação ambiental. Muitos povos indígenas vivem uma verdadeira crise humanitária em nosso país. E agora estou aqui para trabalharmos juntos, para acabar com a normalização deste Estado inconstitucional que se agravou nestes últimos anos. Nós definimos que essa situação é uma emergência sanitária de importância nacional semelhante a uma epidemia. Sabemos que temos que melhorar a saúde onde as populações, onde os povos indígenas moram, nas suas comunidades. E eu saí daqui com um compromisso com os nossos queridos irmãos, que nós vamos dar a eles a dignidade que eles merecem na saúde, na educação, na alimentação e no direito de ir e vir para fazer as coisas que eles necessitam na cidade. Esse é o primeiro passo que a gente tem que dar. Realizar, reorganizar FUNAI, fortalecer FUNAI, buscar orçamento para FUNAI. Legalizar todas as terras que estão já quase que prontas os estudos para que os indígenas possam ocupar o território que é dele, para que possam aumentar a sua capacidade de produção e para que possam ajudar a gente a cuidar daquilo que passa a ser um bem precioso para nós, que é a necessidade de a gente cuidar do clima. De janeiro a março deste ano, os valores das multas por desmatamento na Amazônia aumentaram 219% em relação à média para o mesmo período nos quatro anos anteriores. As apreensões de bens e produtos relacionados às infrações ambientais também tiveram alta no primeiro trimestre de 133% e o número de embargos de 93%. Os dados são do IBAMA. E ainda para marcar os 100 primeiros dias de governo, o Ministério das Comunicações anunciou a ampliação de rádios comunitárias e o desenvolvimento do projeto TV 3.0. Como parte da prestação de contas após 100 dias de governo Lula, o Ministério das Comunicações anunciou ações para o futuro da radiodifusão no país, como apoio para que todas as empresas de TV digitalizem seus canais antes do desligamento da TV analógica no final do ano e o edital para ampliação das rádios comunitárias. Lançamos três chamamentos públicos para autorizar rádios comunitárias em 216 municípios no nosso país, atingindo assim 23 estados da federação, buscando, sim, massificar esse importante veículo de disseminação de informação nas comunidades. O grande projeto, no entanto, é a chamada TV 3.0, uma evolução da já conhecida TV digital e cujo decreto foi publicado no dia 6 de abril. O presidente estabeleceu um novo e importante marco ao fixar as diretrizes para a política pública para a instituição da TV 3.0, uma evolução da TV digital. A Anatel deverá promover estudos até 31 de dezembro de 2024 para a implantação desta nova tecnologia, que promete mudar a forma como assistimos TV. Trará um salto de qualidade para a televisão brasileira, promovendo a transmissão com resoluções em 4K e 8K, melhorias na cor e contraste, som imersivo e em especial, suporte para a conectividade à internet. E a operação Escola Segura está em funcionamento e tem, na tecnologia, uma aliada com um canal exclusivo de denúncias. O assunto também foi discutido ontem entre o governo e empresas que divulgam conteúdos na internet. Quem tiver alguma suspeita de possíveis ataques em creches ou colégios, pode denunciar de forma anônima pelo site Escola Segura. Ao entrar na página, é só acessar o campo Comentário e escrever os fatos que geraram a suspeita, sem esquecer de informar o município, o estado, a escola em questão. Se a informação veio da internet, é importante citar a mídia social. A Operação Escola Segura foi criada pelo presidente Lula após os ataques ocorridos contra professores e alunos em São Paulo e Blumenau. Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com o apoio do Ministério da Educação e dos Direitos Humanos, a ação pretende devolver ao país a cultura da paz e segurança no ambiente escolar. Segundo o Ministério da Justiça, o monitoramento nas redes sociais está sendo feito pelo Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério. Pelo Twitter, o ministro Flávio Dino anunciou a remoção de perfis virtuais com discursos de ódio. Nós precisamos, para que haja integridade ou integração daquilo que nós precisamos nesse momento, que as empresas nos ajudem. Ajudarão de um jeito ou de outro. Ou ajudarão na autorregulação, ou ajudarão porque serão obrigados a ajudar. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, também informou que as empresas que divulgam conteúdos na internet vão ser notificadas sobre informações solicitadas pelas autoridades e terão de moderar o conteúdo de ódio que circula pelas redes sociais. Saiu o resultado da lista de espera do ProUni, o programa Universidade para Todos. Os pré-selecionados poderão comprovar as informações de inscrição diretamente com as instituições até 19 de abril. Nessa primeira edição, o ProUni 2023 ofertou 290 mil bolsas. Para mais informações, é só acessar o portal de acesso único ou entrar em contato com as instituições de ensino superior participantes. Os inscritos que não realizaram as provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos no ano passado já podem justificar a ausência caso desejem participar da edição deste ano de graça. O pedido deve ser feito até o dia 14 de abril no endereço em sejanacional.inep.gov.br. O resultado será divulgado a partir do dia 24 de abril. Prevenir é o melhor remédio. O inverno está chegando e, com ele, os casos de gripe. Para reduzir a quantidade de casos graves, o Ministério da Saúde lançou uma campanha nacional que tem a meta de vacinar cerca de 90% dos grupos prioritários. A campanha de imunização contra a gripe faz parte do calendário do Programa Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde. Neste posto em Brasília, teve gente que não quis saber de esperar e veio se vacinar no primeiro dia. Fazemos questão de comparecer tão logo seja oferecida a vacina, porque é uma defesa indispensável, sobretudo para as pessoas com mais idade ou que enfrentem algum tipo de doença. Quase uma obrigação nossa, tanto por nós quanto pela sociedade, fazendo parte dela. Acho importantíssimo a gente ter essa responsabilidade e essa consciência. Nesta edição, o governo quer aumentar a cobertura vacinal, que tem sido baixa nos últimos anos. A meta é imunizar até 31 de maio mais de 80 milhões de pessoas em todo o país, o que corresponde a 90% dos grupos prioritários. Entre o público-alvo da campanha estão crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, idosos com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, povos indígenas, população privada de liberdade, pessoas com deficiência permanente ou doenças crônicas. E ainda, categorias profissionais, como trabalhadores da saúde, das forças de segurança, funcionários do sistema prisional e professores. Especialistas orientam que a imunização seja feita antes da chegada do inverno, quando as baixas temperaturas levam ao aumento dos casos de doenças respiratórias. A minha gripe é muito forte, me deixa de cama e agora não. Tenho uma gripe bem leve e não fico mais tão ruim como eu ficava antes. Nós temos é de seguir esse caminho da proteção. Todos nós. A gente fica por aqui. Uma ótima terça-feira para você e até amanhã. A gente fica por aqui. A gente fica por aqui.